Olá, olá pessoal, boa noite a todos. Pessoal já entrando aqui na live. Para quem está chegando, meu boa noite, meu muito obrigado. Iniciando desta vez o evento Cripto Investidor do Futuro, para você que quer aprender mais a respeito do mundo das criptomoedas, como que você consegue lucrar nesse segmento. Você que está chegando aqui em nosso Instagram, eu vou te convidar a acessar o link da nossa Bill e entrar no nosso canal do YouTube, que vocês vão conseguir acompanhar de forma melhor. O pessoal do Instagram vai entrando lá no link da Bill e eu aguardo todos vocês no YouTube. Iniciando, pessoal, o nosso evento Cripto Investidor do Futuro, agradecendo a presença de todos que estão aqui. Uma quinta-feira, às 20 horas da noite, quem está aqui realmente está com vontade de aprender, está com vontade de ganhar dinheiro, está com vontade de entender de uma vez por todas o que é o Bitcoin, as criptomoedas e a tecnologia blockchain. Então, para você que está aqui, seja muito bem-vindo. E para começar, vamos começar muito bem. Veja bem a frase. As duas forças que unem os homens e são o medo e a ganância. Comecemos com a frase do general Napoleão, porque essa frase representa muito bem o que acontece no mercado financeiro hoje. Geralmente, as pessoas conhecem algum guru pela internet e entram no mercado porque têm medo do que pode acontecer com o dinheiro delas. Têm medo da inflação, têm medo da crise e essas pessoas querem proteger o seu dinheiro. E outras vezes você entra no mercado, mas pela ganância, né? Isso tem acontecido muito, principalmente no mercado cripto. Você conhece alguém que te diz que você pode começar a ganhar dinheiro todos os dias e essa ideia fica na sua cabeça. Você começa a pensar na possibilidade de deixar aquele emprego que você odeia, poder curtir a vida, viajar, dar o melhor para a sua família. Ou se você é solteiro, né? Curtir com quem você quiser, ter aquele carrão dos sonhos. Enfim, geralmente são essas duas forças que motivam o homem a buscar soluções. Mas tem um problema. Quando você age muito por medo ou por ganância, você toma decisões erradas, né? Imagina que você faz tudo com medo. Provavelmente você vai querer se proteger o tempo inteiro. Vai se encolher, não vai ousar muito e, consequentemente, não vai alcançar os melhores resultados. Agora, imagina que você faz tudo com ganância. Aí você vai colocar tudo em risco. Pode colocar tudo a perder. Decepcionar as pessoas que você ama, perder dinheiro. Então, você observa que nenhum dos dois extremos é bom. Galera que está chegando no Instagram, corre lá no link da Bill e vai acompanhando no YouTube, tá bom? A gente está fazendo a transmissão principal lá no YouTube. Seguindo agora, né? Falando da nossa aula, o objetivo de hoje é que você saia daqui sabendo equilibrar essas duas emoções. Você não vai ser totalmente dominado pelo medo, nem totalmente dominado pela ganância. Só dessa forma, você pode chegar no resultado que eu estou propondo. E que resultado é esse, Edson? O que eu prometi hoje, pessoal, foi te mostrar, veja bem, a única estratégia do mercado de criptomoedas com 99,86% de probabilidade de trazer 1.188% de retorno. Tudo isso em um período relativamente curto. Não se trata de day trade, opção binária, afiliação e nenhuma suposta fórmula mágica de enriquecimento, né? Eu estou falando com vocês de uma estratégia sólida que tem sido responsável pelo enriquecimento de muitos e muitos nos últimos anos. Se você está disposto a investir uma pequena quantidade dos seus ganhos, bem pequena mesmo, sem exagero, e ter paciência para esperar e ver seu patrimônio se multiplicar, ótimo. Eu estou falando com a pessoa certa. É com você que eu quero falar. Agora, se você se considera alguém impaciente e com pressa demais para esperar as coisas acontecerem, alguém que precisa de mais urgência, então, fica aqui até o final, pois eu também tenho uma estratégia para você. Mas eu já te aviso de antemão que quanto mais pressa você tem, mais riscos você assume. Mas aí você me pergunta, Edson, quem já lucrou com essa estratégia que você está falando? Pessoal, foram muitos, né? E eu separei aqui algumas manchetes que vocês, inclusive, podem pesquisar aí no computador de vocês. Depois vocês me respondam uma pergunta. Uma dessas enquetes é a respeito do Eric Fiman, um adolescente que começou a comprar Bitcoin aos 12 anos e ficou milionário, pasmem, aos 18. Antes que você pense que 6 anos é muito tempo para ficar milionário, calma lá. Porque provavelmente você não vai precisar disso tudo. Vamos ser sinceros, tá bom? Você não fica meio incomodado em ver garotos muito mais jovens ganhando muito mais dinheiro que você? Eu creio que sim. Eu sei como é isso porque eu já me senti assim. E foi justamente o que me deu motivação para tomar uma iniciativa e mudar a minha situação. E esse padrão se repete. Não foi só com o Eric Fiman, não, tá? Existe um outro rapaz, o Ed Zillan, que começou a investir em Bitcoin aos 15 anos. E hoje, ele com os 18 anos já tem sua própria corretora de criptomoedas. Voltando à história do Eric, o rapaz que eu falei primeiro, ele ficou milionário aos 18. E só para você entender um pouco melhor. A aposta que ele fez com os pais foi o seguinte. Se aos 18 anos ele fosse milionário, ele não iria precisar fazer a faculdade. E parece que ele se deu bem, né? Milionário e não precisa fazer a faculdade. Pessoalmente, acho que o Bitcoin vai valer entre algumas centenas de milhares de dólares a um milhão de dólares por moeda. Foi o que o Eric falou a respeito do Bitcoin. E antes que você pense, ah, isso só funciona com americanos, ou isso não é para mim. Na verdade, situações parecidas como essa ocorrem com pessoas de várias nacionalidades. Mesmo sem muita experiência no ramo. Outro exemplo é que lá no Porto Rico, com o Giovanni Mendes. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um outro exemplo, que é o Rafael Oliveira. E apesar deles serem de idades diferentes, nacionalidades e realidades também diferentes, sabe que todos esses que ficaram ricos com o Bitcoin têm em comum? Nenhum deles enriqueceu antes de um ano de mercado. Todos, sem exceção, esperaram mais de um ano para retirar suas alocações. Eu não quero dizer que é impossível enriquecer antes de um ano. Mas a estratégia que eu vou te mostrar em dois minutos, requer que você tenha foco e o principal, paciência. Lembrando que, caso você tenha pressa demais para ganhar dinheiro, logo mais, eu vou mostrar outro caminho para você lucrar no curto prazo. Como especialista e entusiasta do Bitcoin, eu estou aqui para te ajudar a escalar seus resultados a níveis inimagináveis, tá bom? Aliás, deixa eu me apresentar. Você que ainda não me conhece, eu sou o Edson Neto, sou analista experto de criptomoedas e blockchain da corretora Comprar Bitcoin e trabalho com Bitcoin desde 2013, pessoal, quando ainda era uma tecnologia pouco conhecida no Brasil. Desde então, já negociei mais de meio bilhão em Bitcoin até hoje e já palestrei em algumas empresas e entidades, como Mercado Livre, Campus Party, SESI, SENAI, ABCB, faculdades públicas e particulares, né? Dentre diversas outras entidades. Eu também tive o grande prazer de fazer de Aracaju a capital brasileira do Bitcoin. Minha história com criptomoedas e a tecnologia blockchain vai além dos investimentos. Na verdade, é um estilo, uma filosofia de vida para mim. Mas, para você ter uma ideia, minha filha foi uma das primeiras pessoas do Brasil a ser registrada no seu nascimento pelo sistema blockchain. Então, há três anos atrás, eu registrei o nascimento da minha filha dentro da blockchain da Becred. Então, eu levo essa tecnologia muito além de um investimento, né? Eu realmente vivo essa tecnologia. Minha missão pessoal é divulgar a liberdade que as criptomoedas proporcionam ao máximo de pessoas possível, criando um novo estado de consciência e controle financeiro em cada um. Agora, entenda. Você que está aí, você tem que entender. Por que você provavelmente não conhecia o método que eu vou te apresentar? Na verdade, não é difícil de entender e a resposta está no fato de que quase ninguém se interessa por estratégias de médio a longo prazo. Ó, eu separei uma historinha aqui para você. Veja bem. Certa vez, Jeff Bezos perguntou a Warren Buffett por que nem todo mundo copiava sua filosofia de investimentos, que era tão simples e tinha tornado ele um dos homens mais ricos do mundo. E sabe o que ele respondeu? Porque ninguém quer ficar rico devagar. Geralmente, a atenção das pessoas está em obter ganhos rápidos, enriquecer da noite para o dia. E, por isso, existem tantos gurus ensinando isso na internet. Porque eles sabem que as pessoas compram essa ideia facilmente. Mas se você chegou até aqui, significa que tem algo diferente das grandes massas. e se interessa por estratégias mais seguras. Mesmo que isso exija mais paciência e mais foco. E eu posso ser sincero com você? Eu acredito que é justamente isso que vai te levar para outro nível. Lembrando que você não vai precisar de muitos anos para ficar rico. Warren Buffett, por exemplo, ele ficou rico no longo prazo, mas em um mercado tradicional. Bem diferente do que eu vou te mostrar agora. Afinal, estamos falando das criptomoedas. Para você ter uma ideia, quando ele começou a colher os frutos dos seus investimentos, nem existiam as criptomoedas. Nós estamos falando de um mercado com alto potencial de valorização, com lucros exponenciais em um curto prazo de tempo. Mesmo assim, essa mentalidade de médio e longo prazo é importantíssima por dois motivos. O primeiro, você não precisará se expor totalmente aos riscos de perder dinheiro no mercado. E o segundo, não basta lucrar no mercado de criptomoedas, mas é importante proteger o seu patrimônio de ser corroído pela inflação e pelas crises do nosso país. E é sobre esse segundo ponto que eu quero te alertar. Você tem um inimigo invisível e silencioso. O pessoal que está acompanhando a live sabe dizer qual que é esse inimigo silencioso? Boa noite a todos. Ledmar, Rodrigo, Bruno. Vamos lá. Esse inimigo invisível e silencioso que eu falo, que ele acaba corroendo o seu dinheiro sem você perceber, mesmo que você seja disciplinado, economize dinheiro todos os meses, guarde uma partezinha, você não consegue escapar sabe de quê? Da inflação. O poder de perda de compra do real. Você percebe como o passar do tempo você vai perdendo o seu poder de compra? Você já sentiu isso na pele? Isso acontece por vários motivos. E um dos principais é pela inflação. A inflação, explicando de modo resumido, é o aumento generalizado dos preços, dos bens e de serviços. O que termina diminuindo o poder aquisitivo da população, afetando principalmente os mais pobres. Quando a gente é criança, ninguém explica isso para a gente na escola e a gente não sente esse peso. Por quê? Porque somos sustentados pelos adultos e eles sim sentem esse peso. Mas quando a gente cresce, não tem para onde correr. a inflação chega para todos e temos de enfrentar esse monstro que é a desvalorização da moeda. E é justamente por isso que você precisa fazer alguma coisa agora. A inflação, ela não vai esperar você estar rica. A crise, ela não vai esperar. E a gente sabe, de uma hora para outra, tudo mais. Quem esperava a greve dos caminhões em 2018? Ninguém. A pandemia em 2020. Ninguém. As coisas mudam. Outra, tudo muda. O que a gente tem que fazer para ter um comparado e ter uma reserva? A gente vive um... Que quer te ferrar o tempo inteiro. Desculpa a força de expressão, mas é verdade. A gente tem um Estado que, na teoria, existe para servir a população. Mas, na prática, a população existe para servir o Estado. E a maneira mais viável de você se libertar desse sistema é se tornando o que eu chamo de cripto-investidor do futuro. E por quê? Você vai entender agora. Primeiro, vamos falar da criptomoeda. Para falar sobre a criptomoeda, a gente tem que falar, de início, a respeito do Bitcoin, a principal criptomoeda do mercado. O Bitcoin, a sua ideia, o seu conceito, surgiu em 2008 num fórum da internet. Quando Satoshi Nakamoto, alguém que se autodenominou Satoshi Nakamoto, publicou o white paper do Bitcoin. O que é isso, o white paper? O white paper é o primeiro documento de apresentação de uma criptomoeda. E lá tem todas as características de como ela vai funcionar, de quais as aplicações, de seu conceito e tudo mais. Então, foi publicado esse white paper dentro desse fórum da internet e aí toda a população, mainstream, de uma forma geral, começou a ter conhecimento a respeito do Bitcoin. Pouco se sabe, quase nada se sabe, na verdade, a respeito do Satoshi Nakamoto. Se ele é uma pessoa, se ele é um grupo de pessoas, se ele está vivo. Então, existem diversas terrorias a respeito do Satoshi Nakamoto. Mas ninguém sabe, com certeza, quem que ele é. Existem diversas teorias. Algumas dizem que ele já morreu, outras dizem que o Bitcoin foi criado por um grupo de pessoas e não uma única pessoa. Então, basicamente, não se sabe até hoje quem foi o criador do Bitcoin. Só que o Bitcoin, ele não precisa de um órgão central, ele não precisa de um regulamentador, ele não precisa de alguém por trás tomando conta e dizendo como que as coisas devem ser. E justamente por isso, o Bitcoin tem três pilares que eu vou explicar para vocês. O primeiro pilar do Bitcoin e da tecnologia blockchain é que ele é auditável. Ou seja, toda transação que ocorre dentro da rede do Bitcoin, ela é 100% auditável. Ou seja, você consegue ver de onde veio aquela criptomoeda, para onde ela foi enviada, qual o valor foi enviado, quando foi enviado e algumas outras coisas a mais. Então, todas as transações, desde a primeira até a última transação que porventura esteja ocorrendo agora, toda e qualquer pessoa consegue fazer essa transação. Então, além de ser auditável, a tecnologia do Bitcoin, ela é íntegra. Então, quando eu coloco um registro de uma transação dessa, essa transação não tem como ser desfeita, não existe aquele chargeback, né? Que é você fazer um pagamento, por exemplo, com um cartão de crédito e depois você cancelar aquela compra. Com o Bitcoin isso não é possível, trazendo ainda mais segurança, né? Para esse tipo de transação. Além disso, o terceiro pilar e talvez o mais importante é justamente a questão da descentralização. Como eu estava falando, o Bitcoin, ele, ao contrário daqui no Brasil, por exemplo, que quem faz o controle, né? Tanto que eles tentam controlar a inflação quanto a impressão de dinheiro, dentre alguns outros fatores, é o banco central. O Bitcoin, ele não existe uma instituição, um governo, uma nação, alguém que fique por trás dele tomando conta e definindo como que as coisas vão ser. Tudo isso, no Bitcoin, é definido pelo meio do seu protopolo. Então, o código do Bitcoin tem as suas próprias regras e aquelas regras também são imutáveis. A rede do Bitcoin, ela é descentralizada. O que isso significa, Edson? Veja bem, muitas das vezes, já deve ter acontecido com grande parte de vocês que estão nos acompanhando aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, de ir a um banco ou lotérica tentar fazer algum pagamento ou algum serviço e eles não te atenderem porque o sistema bancário da lotérica estava fora do ar. Isso acontece porque, no geral, as empresas, de uma forma geral, utilizam uma tecnologia centralizada. Então, imagine que aqui em casa, aqui do lado, eu tenho um supercomputador que é um servidor de algum serviço. Imagine que um supercomputador que o banco esteja utilizando. Se aqui faltar internet ou faltar energia ou o apartamento pegar fogo ou qualquer coisa nesse sentido, o servidor vai parar de funcionar. E dessa forma, todos aqueles que dependem desse servidor vão parar de ter serviço. Na rede do Bitcoin, existem milhares e milhares e milhares de supercomputadores. Só que eles não estão em apenas um lugar. Eles estão espalhados em todo o mundo. E se um ou alguns desses computadores pararem de funcionar, a rede do Bitcoin continua funcionando. Então, essa questão da descentralização, tanto da governança, tanto do seu protocolo, quanto dos servidores do Bitcoin, isso traz ainda mais segurança para o ativo de uma forma geral. Quem estiver nos acompanhando aqui no Instagram, fique à vontade para entrar no nosso bio e lá tem o link para a nossa transmissão no YouTube. Ela está sendo transmitida lá com melhor qualidade. Henrique Milazo, chegando aqui em nossa live, um abraço. Pessoal participando aqui no chat também. vão deixando suas perguntas que no final da live eu vou abrir um espaço para responder e bater um papo com vocês. Tá bom? Seguindo, falando do Bitcoin ainda, tem uma coisa bem importante também que vocês precisam saber. Um dos fatores que faz com que o Bitcoin tenha se valorizado no decorrer dos anos é justamente a questão da escassez. Uma analogia que eu costumo fazer muito em relação ao Bitcoin é fazer a analogia dele ao ouro. Eu falo que o Bitcoin é o ouro digital. Por quê? O Bitcoin ele é limitado, ele é escasso. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. E lembra que eu te falei que todas essas regras do protocolo do Bitcoin já estão definidas e são imutáveis? Não há nada, nem ninguém que consiga fazer com que isso seja alterado. Se um presidente de um país quiser fazer isso ele não consegue. Enfim, ninguém consegue alterar o protocolo do Bitcoin. Então, sabendo que só vamos ter emitidos 21 milhões de Bitcoins, a gente sabe que esse ativo é um ativo escasso. Hoje, a gente já tem no mercado mais de 18,5 milhões de Bitcoins. Como eu falei, só vamos ter 21 milhões. Então, você consegue ver que uma grande parte dos Bitcoins já estão no mercado. E esses Bitcoins que estão surgindo agora, ele vem em menor quantidade. Ou seja, a oferta de Bitcoin tem diminuído, ela tende a zerar. O último Bitcoin vai ser minerado em 2140. E, além disso, dentro do protocolo do Bitcoin, existe um evento chamado Halving. E o que é isso? De 4 em 4 anos, o protocolo do Bitcoin reduz a emissão desses Bitcoins pela metade. Para quem está perguntando aqui no chat, a questão da mineração. Mineração é justamente o processo de se criar novos Bitcoins. Você pega um supercomputador, você precisa de energia barata, aqui no Brasil não está pessoal, você precisa de energia barata, você precisa de um sistema muito bom de refrigeração e de um local seguro para armazenar esses computadores que são muito caros. E aí, eles vão trabalhando na rede do Bitcoin, validando aquelas transações e, como recompensa, eles recebem os Bitcoins recém-criados, recém-minerados. Mas, o que acontece? Com o passar do tempo, o preço do Bitcoin tem subido. por quê? A demanda por esse ativo tem crescido cada vez mais. Mais pessoas estão sabendo da sua tecnologia, mais pessoas estão investindo no ativo, mais aplicações estão surgindo, mais nações estão utilizando ele. No dia 7, por exemplo, a gente tem uma notícia muito importante que foi em relação a El Salvador. Foi o primeiro país do mundo a ter o Bitcoin como uma moeda de uso forçado. Ou seja, todas as empresas e pessoas de El Salvador têm que aceitar Bitcoin como meio de pagamento. E esse foi o primeiro país que fez isso. Muito provavelmente, de agora em diante, a gente deve ter sempre notícias em relação a isso. Com o passar dos anos, o mercado tem se consolidado bastante. E, dessa forma, o preço do Bitcoin tem subido. No decorrer da metade do ano passado, até esse ano, a gente veio uma grande entrada dos players institucionais que subiram bastante o preço do Bitcoin. Então, cada vez mais, o mercado vai se consolidando, mais pessoas vão investindo no Bitcoin e o mercado vai crescendo de uma forma orgânica. Falando agora um pouquinho sobre a escassez do Bitcoin, já que eu falei para vocês e deixei muito claro que ele é limitado, só vão existir 21 milhões de Bitcoins. apenas 22% de todos os Bitcoins está disponível para venda. Você sabia? Por que que isso aconteceu? No início do protocolo, a recompensa pela mineração era muito grande. E, naquela época, quando tudo estava começando, o Bitcoin não tinha um valor ainda, não tinha uma estabilidade. Então, grande parte desses Bitcoins que, inclusive, já foram minerados, foram perdidos em carteiras onde o pessoal perdeu a senha, perdeu o acesso e acabou ficando sem o acesso a esses Bitcoins. E outra coisa, como eu falei, só vão ser 21 milhões de Bitcoins, correto? Só existe um Bitcoin para cada 333 pessoas no mundo. Lembrando que essa fonte é de 2020, ou seja, hoje existem ainda menos Bitcoins por cada pessoa. Um detalhe interessante a respeito do Bitcoin e do Blockchain é que está crescendo e se desenvolvendo bem mais rápido do que a internet. Muitas das vezes a gente vê até notícias falando que a tecnologia Blockchain é a maior invenção depois da internet. E aí, para explicar isso para vocês, imagine o seguinte, a internet demorou sete anos e meio para atingir um bilhão de usuários. Já o Bitcoin demorou quatro anos. Entendeu? Deu para entender? A adoção do Bitcoin e da tecnologia Blockchain está sendo mais rápida do que a própria adoção da internet. A internet demorou sete anos e meio para atingir um bilhão de usuários e o Bitcoin demorou apenas quatro anos. Agora você entende por que é a hora de entrar nesse jogo. Só para citar um exemplo, muitos investidores do estilo mais conservador como o Aaron Buffett que nós citamos aqui no início da live, eles se recusaram a enxergar o potencial de empresas do ramo de tecnologia e inovação como a Amazon, o Google, o Facebook, empresas que hoje são conhecidas como Big Techs. E olha só uma coisa, uma notícia a respeito do que o Aaron Buffett disse, ele falou, abre aspas, sou idiota por não ter comprado antes ações da Amazon e pode escrever o que eu estou te falando, não tem bola de cristal nem nada, mas daqui a alguns anos muitos investidores vão dizer a mesma coisa do Bitcoin. Ainda mais nessa alta que a gente está vivendo. Na verdade eu já escuto muito isso. Como eu falei, eu estou nesse mercado desde 2013 e desde 2013 eu escuto falar que o preço do Bitcoin está alto. E lá em 2013 um Bitcoin custava R$600. Vamos ver por exemplo o que várias empresas estão fazendo. Como eu falei do ano passado para cá foi o momento que as grandes instituições aderiram ao Bitcoin. aqui temos uma notícia muito importante o fundo de hedge e gestoras de ativos aproveitam a queda para comprar mais Bitcoin. Outra notícia em meio a baixa do Bitcoin empresa compra 10 milhões de dólares em cripto e essa empresa é a micro estratégia é a empresa que mais possui Bitcoins em suas reservas. tem um detalhe também que você precisa saber sobre o Bitcoin. Uma característica muito forte dele é sua antifragilidade. 76% dos investidores de Bitcoin ainda estão no lucro mesmo com a queda recente que a gente teve durante o ano de 2021. A gente viu também uma tentativa da China de parar do Bitcoin e isso acarretou deixar a moeda ainda mais forte. Eles fizeram a proibição da mineração de Bitcoins na China. Então, meu amigo e minha amiga, é o seguinte, esses dados e notícias que eu te mostrei até agora são as provas de que o potencial de crescimento das criptomoedas nos próximos meses é muito grande. Te mostrei pessoas até mais novas do que você e do que eu que já estão lucrando nesse mercado. São pessoas que começaram com pouco e fizeram desse pouco milhões. Você viu que não tem a ver com sua nacionalidade, com sua classe social, nem nada do tipo, pois o Bitcoin é uma moeda descentralizada e democrática que permite que qualquer pessoa comece do zero, mesmo sem ter experiência em investimentos. agora eu vou te mostrar o método cripto investidor do futuro, o único do mercado que pode te trazer 1188% de retorno e é sem pegadinha nenhuma, tá bom? Você pode se adaptar a esse método para a sua realidade de acordo com as suas condições. O que eu vou te entregar aqui é um mapa que vai te ajudar a alcançar suas metas sem precisar cometer erros que quase todos cometem nesse mercado. E como que funciona esse método, Edson? O método cripto investidor do futuro, explicando de modo resumido, consiste em investir um valor em Bitcoin e esperar um período mínimo de 3 a 4 anos para retirar alocações. Em retrospectiva, se a gente pegar o desempenho histórico do preço do Bitcoin, os investidores que aplicaram esse método segurando o dinheiro aplicado nessa criptomoeda tiveram em 3 anos. uma probabilidade de 99,86% de ter lucro. Já em 5 anos, sua probabilidade de lucro vai para 100%. E a média de retorno nesse espaço de tempo de 5 anos foi de 25 mil por cento. Então, historicamente, investimentos de longo prazo no Bitcoin foram absurdamente lucrativos e colocaram muito dinheiro no bolso das pessoas que confiaram nessa moeda. Quando eu entrei nesse mercado, muito pouco se falava a respeito das criptomoedas. Quando alguém sabia, era sempre algo negativo a respeito da criptomoedas. E diversas outras outras coisas custaram R$ 600. E hoje estão acompanhando aí. Durante esse ano, a gente passou da casa dos R$ 250,00 R$ 1.000,00. Mas você está pensando, poxa, pensei que dava para ganhar dinheiro mais rápido. Mas calma aí, porque eu vou mostrar uma estratégia alternativa para você. Antes disso, só deixa eu explicar para você quais são os quatro pilares do método criptoinvestidor do futuro. Primeiro, pessoal, Mindset. você tem que construir uma mentalidade anti-ruídos. Como eu estava falando, estou nesse mercado desde 2013, então já ouvi o Bitcoin ser chamado de bolha, de pirâmide, moeda da Deep Web, dentre diversas outras coisas. Então, é necessário entender até que ponto as notícias, as especulações e até as opiniões de autoridades são importantes. notícias e informações são ferramentas que devem ser filtradas e usadas a seu favor. Não contra você. Mas a maioria do pessoal se deixa levar por notícias sensacionalistas e pela euforia do mundo. O primeiro passo é a construção de uma mentalidade que eu chamo de mentalidade anti-ruídos. dessa forma, você nunca mais vai deixar se levar pela euforia do mercado e não vai agir como a nada. Para você que está chegando em nossa live, boa noite. Que é dominar o cripto universo. O segundo passo da jornada consiste em dominar os conceitos básicos do cripto universo. Para lucrar nesse mercado, não é necessariamente ser altamente especializado e passar por muitos anos de estudo. Mas eu não recomendo que você comece sem saber pelo menos o básico. Sinceramente, se você conhecer pelo menos os conceitos básicos desse mercado, eu te garanto que você já estará com muitos que não sabem nem isso. Importante, se você acredita que já sabem muito e não precisa mais de conhecimento sobre os fundamentos, faça um favor a si mesmo e esqueça tudo o que você já viu e ouviu sobre esse mercado. É importante adquirir uma mentalidade de aprendiz para poder se tornar um cripto investidor de futuro. Além disso, nosso terceiro ponto é a gestão de risco. No terceiro passo da jornada, você aprenderá a gerenciar seus investimentos através da nossa tática de gestão de risco, de modo a não sentir grandes impactos na volatilidade do Bitcoin. A principal regra da terceira etapa é nunca investir mais que 10% do seu patrimônio em Bitcoin. Tem alguns, inclusive eu, que faço um pouquinho mais. Às vezes, vale a pena o risco. Você vai entender como e por que fazer essas coisas. já no quarto e no último passo, você vai partir para a prática conhecendo as corretoras e as formas de investir. Essa é uma das etapas mais importantes por dois motivos. Primeiro, de nada adianta ter todo o conhecimento e não colocar em prática. E o segundo, é nessa etapa que você vai conhecer seu perfil de investidor e escolher qual a estratégia você vai seguir. Agora, como assim, Edson? Como que eu vou descobrir o meu perfil de investidor? Basicamente, existem dois tipos de investidores no mercado. Os holders e os traders. Os holders são os perfis mais conservadores, mais comedidos nas suas ações e decisões. São os que investem pensando ao longo prazo. Já os traders são de perfil mais arrojado, os que assumem mais o risco e, consequentemente, são os que podem obter mais lucros no curto prazo. Edson, existe uma estratégia melhor? Eu só tenho uma resposta para você. Vai depender do seu perfil que investidor. E é no quarto passo do método cripto investidor do futuro que você vai descobrir de uma vez por todas qual que é ao seu perfil. Inclusive, existe uma estratégia alternativa de aportes mensais que pode gerar lucros absurdos em curto prazo. Em todo mercado, a probabilidade de retorno diminui com a urgência do investidor. Mas, no caso do mercado de criptomoedas, essa probabilidade não diminui drasticamente. Por exemplo, observado que, mesmo seguindo estratégias de aportes mensais para retiradas em períodos mais curtos, as probabilidades de retorno foram, em um ano, uma probabilidade de 84% de lucro. Já em dois anos, uma probabilidade superior a 99% de ter lucro. Tudo vai depender da sua meta e do quanto você está disposto a arriscar. Eu recomendo fortemente que você se apegue à estratégia de médio e de longo prazo que estou te mostrando aqui hoje. Mas, se ainda assim você quer lucrar mais rápido, segura aí que eu tenho uma surpresinha muito boa para você. Seguindo, seguindo. Vamos lá. Agora vamos ao que interessa para você começar a lucrar logo nesse mercado. Fazer dinheiro. como você pode ter acesso a todo esse método do cripto investidor do futuro mais as estratégias alternativas para traders. Em parceria com a Comprar Bitcoin, nós preparamos um treinamento do básico ao avançado para você. Tanto para quem está iniciando quanto para quem já tem certa experiência. É de um treinamento como esse do básico ao avançado que você precisava para mudar a sua realidade e daqueles que você ama. Mas se prepara porque não é só isso que a gente está liberando hoje. Tá bom, pessoal? Além disso, você terá acesso a um mini curso de bônus chamado Extreme Trader onde iremos te mostrar as principais modalidades de investimentos mais agressivos com potencial de ganhos rápidos. Teremos também uma especial e um relatório em mais um minuto que eu vou te explicar tudo. O mini curso Extreme Trader trata-se de um bônus destinado a te mostrar as principais para cripto investidores de perfil mais arrojado como eu tinha prometido anteriormente. São estratégias mais ousadas com potencial de retorno no prato. Segundo, a Masterclass BitNews trata-se de um super aluão com análises frias do mercado e das atualizações mais recentes para saber como tudo isso deve influenciar no seu modo de investir e na construção do seu patrimônio. Daqui para frente, os principais assuntos abordados na Masterclass BitNews será atualização do Ethereum falaremos sobre NFT e também sobre as DeFi entre diversos outros assuntos que tem relevância para você. Terceiro, você terá acesso ao PowerList um relatório interno da Comprar com uma lista exclusiva de criptomoedas com maior potencial de valorização. É um relatório interno porque eu passei muito tempo sem compartilhar. Era algo que eu só mostrava os meus parceiros e pela primeira vez eu estou disponibilizando ele para você. Se você observar e pesquisar na internet, você vai ver que relatórios como esse que eu estou falando são vendidos de R$100 até R$200 por casas de análises. Mas aqui você vai ter acesso a tudo isso gratuitamente. Vamos falar do preço. Vamos fazer umas contas. Um curso desses de trade no mercado custa de R$1.500 a R$2.000. Um relatório interno como que a gente está te entregando em muitas casas de análise eles variam entre R$100 a R$150. Sumando, contando com o valor do nosso treinamento que é de R$497, você gastaria cerca de R$2.150. Mas hoje você está levando tudo isso mais um treinamento completo do método Cripto Investidor do Futuro por apenas 12 vezes de R$24,75 ou R$297 a vista. E o melhor, você pode se inscrever no treinamento agora mesmo sem nenhum compromisso financeiro. Você pode usar durante 7 dias, ver tudo por dentro e se não gostar é só perder seu dinheiro de volta que a gente devolve sem nenhuma burocracia. Mas o treinamento é tão completo que a gente duvida muito que você vai pedir reembolso. Você pode entrar na plataforma, baixar o relator interno e depois pegar seu dinheiro de volta? Você pode. Mas eu não recomendo de jeito nenhum que você aplique seus investimentos sem a orientação que vai receber no treinamento. Então, como como você deve ter percebido, a hora é agora. Você não pode mais perder tempo. Chegou a hora de fazer algo diferente para obter resultados melhores. E a escolha é totalmente sua. Então, para você que quer aprender mais a respeito desse mercado, quer aprender como lucrar de forma segura, inscreva-se em nosso curso do Zero ao Lucro com Bitcoin e torne-se um cripto investidor blindado. Para vocês que estão nos acompanhando aqui, vou começar a responder o chat agora. Quem tiver pergunta pode aproveitar e mandar a sua pergunta também. Iremos disponibilizar o link também da página de vendas da nossa turma. O Rico pergunta vai ter grupo de alunos? Teremos acesso direto a você? Então, Rico, teremos sim, meu nobre, um grupo de alunos e eu estarei lá participando com vocês, tirando as dúvidas e, além disso, a gente vai ter a Masterclass, um encontro, uma mentoria que eu vou ter com vocês, então, a gente vai ter essa proximidade com esses alunos, tá bom? A Carla Lima vai ter grupo? Vai sim, Carla. Para quem quer o link, já está disponibilizado aí, no chat, tá bom? A galera que está nos acompanhando no Instagram, entra lá no bio, na nossa bio e corre para o YouTube e acompanha a gente por lá, tá bom? Agradecendo a presença de todos vocês, a Lira. Lira, ela falou, perdi o início, gostaria de rever tudo desde o início. Será possível? Será sim. A gente vai deixar essa live salva aqui no YouTube e vocês podem assistir a qualquer momento, tá bom? seguindo aqui no chat, vendo as mensagens que vocês mandaram, foram muitas, muitas e muitas coisas. O pessoal perguntando aqui a respeito de qual corretor eu utilizo, qual corretor eu indico, eu indico a comprarbitcoin.com.br, pessoal. Você consegue negociar tanto o Bitcoin quanto algumas outras criptomoedas, tá? Para você que chegou aqui, agora, lembrando que nossa live ficará salva, você vai poder assistir em qualquer momento. O link da nossa página de vendas está no nosso chat e a gente se encontra muito em breve na nossa primeira aula já lá em nosso curso, tá bom? Para vocês que nos acompanharam, muito obrigado, muito obrigado pela presença. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, né? Temos a página do curso também, do zero ao lucro, é só entrar lá no Instagram e procurar e seguir também. Não deixem de seguir a corretora comprarbitcoin.com.br e o perfil profissional também, onde eu passo bastante informação para vocês, que é o Bitcoin lá no Instagram. Muito obrigado a todos vocês, boa noite, o carrinho está aberto e eu aguardo vocês agora na nossa próxima aula. Até mais! tchau! 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 Obrigado.